Há um tempo atrás, em Nova Orleans, Estados Unidos, uma senhora chamada Kent Chang, uma doceira, morava num bairro e acabou perdendo muitos amigos, muitos vizinhos, familiares. Isso veio ela a entrar em depressão. O que ela fez? Ela foi até uma casa do bairro, uma casa velha, e lá, na parede, deixou uma mensagem. O que você gostaria de fazer antes de morrer? O que você quer antes de partir? Qual o seu desejo? Nesse sentido. E deixou alguns gizes no chão. Por incrível que pareça, pessoas começaram a aparecer, pessoas do bairro, pessoas de fora, e começaram a escrever. Antes de partir ou antes de morrer, eu quero isso, isso ou aquilo. Cada um com o seu pensamento, cada um com o seu desejo, com a sua imaginação, e isso começou a se espalhar. E se espalhou para o mundo inteiro. E chegou até Balneário Camboriú. Isso mesmo. Hoje, dia 30 de janeiro, é o dia da saudade. Interessante também para a gente falar sobre isso. Saudade, temos, dos que já partiram com certeza, familiares, amigos. Mas, e você? O que você quer? Antes de partir, eu quero. Você vai poder expressar esse seu sentimento aqui no Crematório em Balneário Camboriú. Reni Prestes, por gentileza, é o coordenador de este evento. Muito interessante e diferente, para mim pelo menos, né? É, o Crematório Vaticano, ele adotou essa ideia americana, né? Da senhora americana, o Crematório de Blumenau, de Blumenau não, o Crematório de Curitiba, que é a nossa sede, né? Juntamente com os Crematórios aqui nossos de Santa Catarina, né? O Vaticano. A gente adotou essa ideia de colocar uma lousa, pedindo para as pessoas, né? Para escreverem suas metas e desejos, porque, na realidade, hoje é dia da saudade, mas também é um dia de motivação, do que fazer, né? Nesse período, assim, o que eu quero fazer antes de morrer, antes de partir, né? Isso faz com que as pessoas também criem objetivos na vida. E qual é que vai ser a programação aqui? De que forma vai ser o atrativo para que as pessoas venham aqui fazer esse tipo de desejo de escrever? As pessoas hoje vão ter à disposição o quadro, né? Nossas canetas, elas podem vir a qualquer momento. E também hoje, às 18 horas, nós teremos um culto ecumênico, que também ocorrerá em nossa sede em Curitiba. Haverá um chamamento, então, as pessoas também, além da nossa reportagem, além da mídia que está sendo feita, né? Vai haver um chamamento das pessoas virem aqui. E quantos dias ficará? A gente ainda não definiu quantos dias, mas ele vai ficar à disposição para as pessoas chegarem e escreverem seus objetivos, seus desejos, tudo que vem em mente, né? Porque, na realidade, quando você coloca o objetivo no papel, você cria uma projeção na sua vida, né? Você já participou de um outro evento em outra cidade igual a esse? Não, semelhante não. Então, você nunca viu os desejos das pessoas? Não, não, não. Tem desejos aqui que devem aparecer bem interessantes. Com certeza. E a gente vai voltar aqui depois que estiver, né? Quem sabe preenchido tudo aqui no crematório, para a gente ver quais são as ideias, os pensamentos das pessoas aqui de balneário ou turistas antes de morrer. É, e provavelmente porque esse quadro, ele vai ficar o ano todo nos eventos do Crematório Vaticano aqui de balneário. A gente só vai alterar nos eventos o nome e mais o quadro, ele vai ficar à disposição. Legal. Impresso uma caneta. Posso estrear? Vamos estrear. Onde é que é que se escreve? Qualquer. Qualquer lugar. Então, assim, qual é que é o seu desejo aí, Elia Silveira? Qual o seu desejo, Wilson? Qual o seu desejo, Gabriel? Qual o seu desejo, nosso ouvinte, nosso telespectador? Antes de partir. É difícil, né? Ou não, dependendo da pessoa. Eu nem sei o que eu poderia estar escrevendo aqui. O Gabriel, eu sei. O Gabriel, eu não vou escrever o desejo do Gabriel, vou deixar para ele escrever depois. Mas o meu eu vou deixar aqui. Vem aqui, Gabriel. Chega pertinho que eu vou escrever aqui o que eu quero. Vou escolher um cantinho aqui. Antes de morrer. Eu acho que ainda tenho tempo. Esse é um dos meus desejos. Antes de partir. Viajar o mundo inteiro. Agora, faça a sua parte. Venha até o crematório. E também, expresse a sua vontade, o seu desejo. Vai ser muito legal. Rádio Menina, TV Mocinha, sempre lado a lado da comunidade.